Oi gente! Eu não iria fazer vídeos de Páscoa esse ano porque eu tenho bastante coisas de decoração do ano passado Vou reutilizar, mas algumas meninas ficaram me pedindo ideias de decoração para Páscoa E eu resolvi fazer este coelho que é bem simples, aliás, são dois coelhos, gente Um maior, que eu fiz uma guirlanda maravilhosa, e um menor que eu fiz um porta guardanapo, o molde é o mesmo E você pode fazer infinitas decorações utilizando esses dois coelhinhos, que é o símbolo máximo da Páscoa Então gente, continue assistindo para ver como é fácil, muito fácil fazer esta fofura Você pode fazer no tecido ou você pode fazer na pelúcia, como eu fiz Uma dica, a pelúcia é bem mais fácil de dar acabamento Mas no tecido, se você não tem máquina de costurar, você pode fazer pês pontado E ele não desfia, se você comprar o tecido certo, que é o tricoline, ele vai desfiar bem pouquinho Continue assistindo o vídeo então Então gente, a primeira coisa que você vai precisar ter em mãos, são os moldes do coelho menor e do maior Se bem que a partir do molde você pode criar o coelho do tamanho que você quiser Então já está lá no blog, o link aqui no primeiro comentário é o meu Para você ir lá no blog e pegar o moldezinho do coelho E aí gente, você vai passar para o tecido ou para a pelúcia Eu passei para a pelúcia E deixe mais ou menos um dedo, dois dedos embaixo Que é a parte que nós vamos virar para dentro para colar o coelho Quando eu faço peças pequenas, assim como esse coelhinho, que é o menor Eu risco, deixo mais ou menos um centímetro na volta E aí eu levo assim na máquina e costuro em cima do risco Porque o coelho fica mais perfeito E aí eu vou deixar a abertura só embaixo para desvirar Depois que eu fizer a costura, aí sim eu deixo um meio centímetro e vou recortando Música 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 E pra fazer o nariz do coelho, que é na verdade a bochechinha Eu vou utilizar um pedaço de tecido, eu vou usar esse tecido que é da minha decoração Que eu vou fazer a minha mesa Então ele tem mais ou menos, gente, uns 4 centímetros de diâmetro Eu vou fazer um fuchico com ele, vou colocar bem pouquinho de enchimento dentro Então agora vamos encher e montar o nosso coelhinho Música 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 Para os olhos eu vou usar duas pupilas, daquelas bolinhas pra fazer o olhinho E o nariz eu vou usar uma meia pérola rose gold Música Olha gente, que fofura que ficou E esse menor eu vou fazer o porta guardanapo Então gente, agora que está pronto o nosso coelhinho Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer pra ele ficar mais fofinho E dar uma encolhidinha pra ficar perfeito pro porta guardanapo Vou enfiar aqui na perninha e ela sai aqui no ombrinho pra ele ficar assim, ó Ele vai ficar mais fofinho, mais reduzido Depois vocês vão ver a diferença de um pro outro Então eu coloco a agulha na perninha, saio lá no ombro e volto na perninha de novo Vou fazer isso aqui dos dois lados e ele vai ficar um coelhinho mais fofinho Agora eu vou colocar a mesma linha aqui por baixo, vou sair aqui atrás, mais ou menos no meio E aí eu vou prender a argola Eu vou usar uma argola de acrílico Que é a argola que eu vou prender o guardanapo Se você tiver uma argola de madeira, você pode usar também, que também vai ficar lindo Olha só gente, como ficou fofinho o nosso porta guardanapo E aí gente, com o nosso coelho maior, com o do molde maior que você vai fazer esta fofura Nós vamos montar uma guirlanda Eu aproveitei gente, que o Jaime fez a poda da minha moreira E fiz uma guirlanda de galhos Ou se você não tiver os galhos, ou não quiser fazer com os galhos Você pode pegar um arame e forrar com uma fita e usar pra fazer a sua guirlanda Você vai precisar de flores, da sua preferência Eu estou utilizando essa daqui, que eu comprei Eu paguei 12 reais, gente, pra quem mora aqui em Porto Alegre E eu comprei na Alina Mas tem em qualquer loja de 1,99 por menos E vou utilizar este musgo aqui Ele é meio rosado Mas é aquele musgo natural E o nosso coelho Então vou começar a montar a nossa guirlanda E agora é só colocar aqui Colocar o nosso coelho Você pode colar se você quiser que ele fique fixo Eu vou só dar uma encaixadinha aqui Olha, gente, que preciosidade a nossa guirlanda Que nós fizemos muito simples e muito rápido Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas Que eu passei pra vocês Aliás, é uma dica de você fazer um coelho E a partir deste coelho você vai fazer infinitas decorações Eu trouxe duas ideias Mas eu vou ver se eu consigo colocar lá no Instagram Mais algumas ideias pra vocês de decoração Utilizando estes mesmos coelhos Tô com bastante trabalho Mas eu vou ver se eu consigo fazer uma mesa posta bem linda Com estes coelhos E fazer fotos lá pro Instagram E se você não me segue no Instagram Tá na hora de me seguir, né, gente? É arroba casa da Nana Ou você entra aqui pelo link do box de descrição Porque lá tem muitas coisas que vocês não veem aqui no canal E que eu posto diariamente, tá bom? E não esqueçam também Quem me segue no Instagram Tem sorteio todo mês por lá E, gente, falando no sorteio todo mês no Instagram Teve meninas que me perguntaram Que por que eu não fazia aqui no YouTube Porque elas não têm Instagram Gente, é muito fácil agora você fazer o Instagram Se você tem Facebook Você entra e faz a conta pelo Facebook mesmo É muito simples E no YouTube não dá pra fazer sorteio Porque o YouTube não permite E eu posso perder minha conta Se eu insistir Então não tem como fazer sorteio por aqui Tá bom? Beijão pra todas vocês E até o próximo vídeo Tchau Legenda Adriana Zanotto